Olá, Tanquinho! Olá, Tanquinho! Bem-vindos a mais uma receita aqui no nosso canal. E esse aqui é um bolo de chocolate que é maravilhoso para você comer sozinho ou, principalmente, para servir para visitas na sua casa. Esse bolo é aquele bolo típico que sua avó faz quando você vai na casa dela, aquele bolo fofinho de chocolate, sem muita coisa, que vai muito bem com o café, né? E é por isso que a gente quis trazer essa receita para você hoje. Esse é aquele bolo de chocolate da vovó em versão low-carb. Então, se você gosta de chocolate ou se você gosta do seu amor, deixe seu like aqui no vídeo e vamos lá para a receita. Para fazer o nosso bolo de chocolate low-carb, a gente vai precisar, inicialmente, começar misturando alguns ingredientes em um recipiente. Para começar aqui, a gente tem farinha de amêndoas. Uma xícara de farinha de amêndoas, dá cerca de 120 gramas. Aí aqui, junto da farinha de amêndo, a gente pode misturar o cacau em pó. Quanto cacau em pó tem aqui? Aí temos meia xícara de cacau em pó, que dá cerca de uns 30 gramas. Também temos aqui meia xícara de xilitol, que equivale a uns 50 gramas. Esse daqui são os pós da receita que a gente está colocando primeiro. O único pó que a gente vai deixar para o final é o fermento, que a gente vai pôr logo antes de infornar. Então, esses daqui são os sólidos da receita e a gente vai começar misturando eles. dá uma misturada assim, não precisa também perder muito tempo com isso. E aí, então, a gente vai começar a adicionar os ingredientes mais líquidos da receita. Aqui nós temos uma gema de ovo. Você não precisaria separar a gema e a clara que a gente já bateu em neve, você poderia pôr o ovo inteiro. Só que batendo a clara em neve, você deixaria um pouco mais fofo o resultado final. Então, se você não quiser fazer isso, não tiver uma batadeira à mão, ele vai ficar um pouquinho menos fofo, mas vai ficar muito gostoso também. É, você também, nesse caso, poderia pôr uma clara a mais, para deixar ele um pouco mais fofo, a mesma opção. Mas a clara em neve é o nosso último ingrediente a ser adicionado, junto do fermento. Aqui a gente tem... Creme de leite. Meia xícara de creme de leite. Mistura, até ter uma mistura homogênea para variar. E também temos a manteiga para adicionar. Idealmente, a manteiga é melhor, ela está um pouco mole, para você conseguir misturar facilmente a massa, porque se ela estiver dura que nem a nossa, a gente vai fazer uma receita aqui no nível rádio, tá, pessoal? Com uma clara de ovo só em vez de duas e com a manteiga dura. E também temos aqui a essência de baunilha. Cerca de uma colher de chá. Também é opcional a essência de baunilha, não precisa colocar se você não tiver à disposição. E agora? Misturar tudo. Até ter uma mistura homogênea. E canela? Poderia adicionar uma, né? Pode, pode adicionar canela, se você quiser. A canela vai bem também com cobertura. Apesar de que a gente vai ensinar um outro tipo de cobertura aqui. Então, continuo vendo aqui para você entender como que faz a cobertura mágica desse bolo de chocolate volcado. também é interessante notar que, por enquanto, a gente está fazendo a massa simples. Esses são os ingredientes, né, com o fermento e a clara em neve. São ingredientes para fazer a massa mais simples possível. mais a gente vai dar uma incrementada aqui, para mostrar como você pode variar também na sua massa. Então, pessoal, a massa não estava misturando, está ficando bem sólida. Então, a gente colocou um pouquinho de creme de leite, bem pouco mesmo, coisa de uma colher de sopa a mais, para dar o ponto mesmo. Aí você pode testando na nossa casa, se ficar boa de primeira, não precisa colocar creme de leite. Se não ficar, coloca um pouquinho, vê como fica. A receita sempre é assim, né, a gente sempre tem que fazer alguma adaptaçãozinha, o forno de uma é mais quente do do outro, água, ferve, temperaturas diferentes, altitudes diferentes, lugares diferentes. Então, tem um monte de fatores envolvidos que a gente fala aqui no canal e que dá certo para a gente, né. É, exatamente. E a gente também, como vocês perceberam, também vai sempre dando algumas adaptadas que a gente fala para vocês, para vocês chegarem o mais próximo possível daquilo que a gente está fazendo. Bom, agora que a mistura está homogênea, a gente vai acrescentar outros ingredientes para agotar. O nosso recheio, né. A gente não precisa de recheio, como a Ana falou, mas a gente gosta. A gente gosta. Aqui a gente tem nozes, tem cerca de, quantos gramas de nozes tem aqui? Tem cerca de uns 20 gramas de nozes. A gente pôs elas nesse saquinho e bateu para elas ficarem em pedaços menores. Mas também não pode bater muito para não virar farinha. Então tem as nozes e, claro, o bolo de chocolate jamais estaria inteiramente completo sem a presença de gotas de chocolate, que a gente gosta pra caramba. Aqui tem mais ou menos 50 gramas de chocolate 70% cacau com gotas. Então agora a gente vai colocar a clara em neve e depois o fermento. São os últimos ingredientes da parte da massa e vai misturar tudo até que ela mistura homogênea. Então, pessoal, agora que a gente misturou bem, na verdade a gente adicionou um pouco mais de creme de leite antes de colocar a clara em neve, totalizando quase uma xícara inteira de creme de leite, pra ela ficar nessa consistência mais macia. E agora que a mistura está homogênea, a gente vai colocar numa forma. Essa forma aqui a gente já untou com manteiga e você pode ver que está escolhendo aqui, é porque depois de colocar manteiga a gente salpicou um pouco de cacau em pó pra ajudar a grudar menos ainda. A gente quer menos ainda de cebola grudada na forma e mais nosso prato. Muita gente, né, tradicionalmente usa farinha de trigo pra evitar que gruda, mas aqui a gente evita o trigo, então a gente usou o cacau em pó, poderia ter usado farinha de amêndoas também. Então é isso que está aqui no seu bolo e a gente vai levar ele ao forno agora. A gente vai levar ele em temperatura média, por quanto tempo? A cerca de 30 a 40 minutos, claro que a gente vai sempre olhando fazendo o teste do paletinho pra ver se está na hora de tirar. Então agora o nosso bolo já está pronto lá no forno, a gente está esperando ele esfriar, a gente vai aproveitar pra fazer a cobertura dele. Então na cobertura dele a gente vai usar essa panelinha, vai usar o creme de leite, aqui tem mais ou menos meia xícara, né? Isso, meia xícara de creme de leite. Vamos lá, a gente vai colocar aqui uma colher. Pode vir, né? Aqui temos meia xícara também de adoçante, no caso a gente está usando, eritritol. E se você não sabe onde compra ele, a gente tem uma dica pra você. É na loja Tudo Low Carb que a gente compra o nosso, é a nossa parceira, você vai gravar um pouquinho pra gente também. E usando o cupom srtanquinho você ganha 10% de desconto na sua primeira compra. Ah, a gente não falou antes, mas também é na Tudo Low Carb que a gente compra sempre farinha de amêndoas, o cacau em pó e o chocolate, tem muita coisa boa lá. Vai também você acessar o site que tem ali na descrição, e aí você vê o que você precisa pra sua casa, o que você acha que pode acrescentar pra sua dieta Low Carb, tem castanha, amêndoa, nozes, tem um monte de coisa boa e você vê lá, compra, usa o cupom e você entra. É, e também a gente compra tudo Low Carb não é só porque ela está trazendo a gente, é porque a gente pesquisa os preços que lá é realmente mais barato, você pode pesquisar. Aqui tem cacau em pó, a gente está usando 1 quarto de xícara, cerca de 20 gramas mais ou menos, cacau em pó. E as gotas de chocolate, vamos jogar dentro ou vamos aplicar em cima? Ah, deixa eu ver. Vamos jogar dentro. A gota de chocolate tem 50 gramas aqui. E agora a gente vai levar no fogo pra derreter as gotas de chocolate, deixar a mistura homogênea e a gente vai jogar em cima do nosso bolo, assim que a gente desenformar. Bom, então agora eu vou fazer a cobertura dele, a gente esperou ferver basicamente aqueles ingredientes que a gente mostrou, e agora é só espalhar por cima. E depois você ajeita com a colher, é claro, pra cobrir inteiramente o seu bolo e dar aquele aspecto mais bonito ainda. E também, se você não quiser fazer cobertura, tudo bem, porque é pra ser um bolo simples mesmo de chocolate. E a gente faz aqui pra incrementar. Bom, agora vamos cortar o bolo. Parece que ficou muito bom. Bem fofinho. Bem fofinho. Bem fofinho. Bem fofinho. Molhadinho ao mesmo tempo. Você viu como tá lindo esse bolo? A gente tá louco de vontade de provar. Então, vamos provar. Hum, que bom, bom. Ah, não consegui provar, hein. Hum, de muito bom. O recheio de nozes ficou fantástico. Mesmo sem o recheio de nozes já fica bom. Mas ele deu um toque especial. Ficou como se fosse um browner, mas melhor, porque ele tá mais fofinho. E essa cobertura já tá muito boa também. Nossa, é muito fácil esse bolo e eu recomendo tudo que tu passe em casa, porque vale muito a pena. Exatamente. Sem fazer esses complementos de cobertura nossa e botas de chocolate, ia ser um bolo de chocolate simples e gostoso, fofinho. Perfeito pra um café da tarde, pra família, pra vovó, que combina super. Seriam poucos ingredientes. A gente complementou, você poderia experimentar de outras formas. Por exemplo, fazer uma cobertura de beijinho, que ela dá super bem com bolo de chocolate, que é meio prestígio, né? Enfim, aí você pode criar com a sua imaginação. Nossa, esse bolo ficou tão bom que eu tô com vontade de alimentar numa edição do Box, pra todo mundo que acende esse clube maravilhoso. Aqueles que vocês vão provar o sabor desse bolo, é muito, muito bom. Se você não sabe o que é o Box Low Carb, é um clube de assinatura que a gente criou. É o maior clube de assinatura low-carb do Brasil. A gente guia todos os meses duas receitas low-carb, com todos os ingredientes e fire de como fazer, pra sua casa, se você for um assinante. Então é isso aí. Se você não sabe o que é o Box, clica aqui no primeiro link da descrição. Se você quer ver algumas receitas que a gente já mandou, tem um vídeo aqui do Box, aqui do lado. E é claro, tem vídeo novo toda segunda e quinta. Se inscreve ali no Tanquinho, pra você ver a gente no próximo vídeo. E a gente se vê então no próximo vídeo, um forte abraço do Senhor Tanquinho.